Essas fotos foram feitas por moradores da Estrada dos Pioneiros. Caminhões ficam parados esperando o auxílio de tratores para subirem a estrada. O motivo é uma lombada instalada em um dos trechos da estrada. Nos dias de chuva, ela fica cheia de lama e os caminhões carregados não conseguem subir sozinhos. O problema é que o caminhão se vem carregado aqui, para chegar lá, para poder passar, tem que parar. Se parar lá, depois o caminhão não arranca mais. Por quê? Quando está seco, ainda arranca. Quando está chovendo, aí molha o chão e pega esse barro aqui, chega lá e patina. Ou volta para trás ou patina e fica lá parado. Vocês falaram que muitas vezes já tentaram passar aqui pelo trecho e devido a essa lombada, o caminhão estava impedindo aqui. Toda vez que chove, toda vez que chove, tem caminhão parado aqui. Eles não conseguem subir e para, aí tem que arrumar o trator para puxar. E quando não, volta para trás, dá a L aqui, atrapalha, não tem como passar. Enquanto ele quebrar também, a gente não quer que, tipo assim, tire o quebra a mola e deixe sem. Tirar do lugar que está ali, porque ali é uma subida. Tirar dali e botar mais para baixo, na reta, não na subida, aquilo é um absurdo. Você falou que muitos caminhões aí, ao tentar passar, chega a derrapar, a gente inclusive vê marcas. Patina, né? Patina, não consegue. Ele chega ali e para, não consegue arrancar mais. Se tiver chovendo, não arranca. O morador conta que toda vez que um caminhão fica parado, aguardando o reboque de um trator, a pista fica impedida. Pessoas que precisam ir à cidade e que aguardam por atendimento médico, ficam paradas dentro do carro, já que a pista fica impedida. Uma espera que, segundo o morador, pode durar até duas horas ou mais. Fica uma, duas horas. Se vir em trator, é rápido. Agora, se não aparecer trator, tem que esperar alguém arrumar o trator e vir puxar. O trator não sai. Você, como morador, gostaria que fosse feito o quê? Para que vocês fossem atendidos e esse problema tivesse uma solução? A gente tinha que tirar as cromolas da subida ali. Tirar dali e botar um lugar mais plano aqui. Não existe botar cromolas numa subida. Um lugar que passa bastante caminhão. Se passar só carro, ainda vai. Mas passa muito caminhão aqui. Eu mesmo tenho o caminhão aqui, quando eu venho carregado, eu não consigo subir chovendo.